E eu sei como é, você quer começar a consertar celular, mas você ainda tem aquele famoso frio na barriga Ou seja, aquele medo de alguma coisa dar errado e você acabar tendo prejuízo Então hoje eu vou te dar 7 motivos para você perder esse medo e começar de uma vez a consertar celular Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da Nice Cell Assist Tech E hoje pessoal, eu vim trazer para vocês 7 motivos para você perder o medo de consertar celular hoje E começar agora mesmo, independente de qual seja a barreira ou de qual seja a sua insegurança Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui Para não perder nenhum dos vídeos que eu venho trazendo Eu estou sempre trazendo dicas para quem está começando ou para quem já trabalha na área de conserto de celular Agora sim, sem ficar rolando, vamos logo começar aqui Pessoal, a primeira coisa que vocês tem que entender é que o medo é normal Quando a gente começa, seja no conserto de celular ou seja em qualquer outra coisa, ele é normal Por quê? Porque é uma coisa nova para a gente Então o medo de errar, o medo de ter prejuízo e o medo de não dar certo, ele vai existir de qualquer forma E isso não tem problema nenhum O problema real é quando o medo, ele te trava de fazer o que você quer fazer Ou seja, se você está com tanto medo que você não consegue agir, aí sim é um problema de verdade Agora se você está com medo e dá para ir com medo mesmo, não tem problema Vai com medo mesmo porque eu tenho certeza que vai dar tudo certo E eu digo isso porque quando eu comecei, eu tinha muito medo também de quebrar o celular de alguém Porém, o que me ajudou a realmente conseguir é que eu não tinha escolha Porque se eu não consertasse celular, eu não ia conseguir comer Então eu só tinha aquela opção, se eu não fizesse aquilo, eu não conseguia viver Bom, agora eu vou te dar 7 motivos para você perder o medo e começar a consertar celular hoje Primeiro motivo, a sua vida não é segura enquanto você depender de um patrão Bom, a realidade é que muitas vezes a gente sente medo de largar o nosso emprego para começar a consertar celular Ou muitas vezes a gente sente medo de não conseguir consertar celular porque a gente tem um emprego fixo Pessoal, faz do jeito que der Ah Renan, mas eu não quero largar o meu emprego Não larga o seu emprego, faz no tempo livre Ah, eu tenho 2 horas por dia Faz 2 horas por dia Ah Renan, mas 2 horas por dia é muito pouco Pessoal, quem está fazendo 2 horas, está fazendo mais do que quem não está fazendo nada Eu comecei do jeito que dava Eu comecei fazendo o dia inteiro, mas teve um tempo que eu não podia fazer o dia inteiro Por quê? Porque começou a ter uma pressão da minha família em cima de mim Ou seja, eu tinha que passar o dia entregando o currículo e trabalhar com o tempo que sobrava E o que eu quero dizer com isso é que se você não tem tempo para fazer agora Faz com o tempo que você tem, independente de quanto é Porém, a realidade é que enquanto você trabalha em uma empresa, você não tem segurança na sua vida Por quê? Porque você é uma pessoa descartável A qualquer momento, se a empresa do seu patrão tiver algum problema e precisar cortar custo Ele vai te cortar sem pensar duas vezes Ou seja, você não é útil Você é útil enquanto você está gerando lucro A partir do momento em que você não gera mais lucro Você não é mais útil e ele vai te mandar embora Ele não vai pensar se você é uma pessoa gente boa Ele não vai pensar se você é gente fina com ele Se você trabalha bem Se você chega na hora Se você já trabalhou doente, que é o que muita gente faz Ele não vai pensar em nada disso Ele vai pegar, vai cortar o custo E pronto, você segue sua vida e ele é dele Então o que você tem que tirar É essa ilusão de que só porque você tem um emprego de carteira assinada em uma empresa Você está seguro Isso não representa segurança para ninguém, tá ok? Segundo motivo Enquanto você não conserta celular e trabalha para alguém Os seus sonhos têm um preço fixo Como assim? Vamos supor que você quer comprar um carro Ou seja, você tem aquele sonho e você quer um carro de qualquer jeito Só que o seu salário, ele é R$1.200 Ou seja, você vai ter que encaixar o carro que você quer ter Dentro de um salário de R$1.200 Logo, pode ser que você não consiga ter o carro que você quer Por quê? Porque você não vai receber o suficiente para conseguir pagar aquele carro Pessoal, muito importante A gente não tem que encaixar o nosso sonho dentro de um salário A gente tem que encaixar um salário dentro do nosso sonho Ah, mas então se eu quero ter um carro Eu preciso ganhar tanto Então corre atrás de ganhar tanto A gente só vive uma vez Se você só está vivendo hoje Qual é o seu motivo para não fazer o seu melhor hoje E realmente conseguir Até quando você vai aceitar R$900, R$1.000, R$1.200 Só para ficar vivendo Pessoal, a gente não nasceu para pagar a conta, tá ok? Eu peço desculpa Porque às vezes aqui eu venho e me emociono Eu falo rápido Eu fico realmente assim Um pouco assim É um pouco assim Eu nem consigo falar Mas eu fico um pouco estressado durante o vídeo Porque eu vejo muita gente vivendo para pagar a conta A gente não nasceu para pagar a conta O seu sonho, ele não tem que ter um preço Ele não tem que ter um limite para você pagar Você tem que ter um limite para você pagar o seu sonho Ou seja, você tem que trabalhar Para você conseguir pagar Pelo que você quiser ter Então o segundo motivo para você começar a consertar celular hoje Para você perder esse medo É que o seu sonho não tem que ter preço fixo Se você quer uma casa, um carro Ou se você quer viajar Você não tem que encaixar tudo isso dentro de um salário Você tem que encaixar um salário dentro de tudo isso, tá ok? Bom, vamos passar agora para o terceiro motivo E o terceiro motivo é que esse mercado É um dos mercados que não tem previsão de morrer Hoje em dia, todo mundo tem um celular Eu quero que você faça o seguinte Pensa agora em três pessoas da sua família Pode ser vó, mãe ou tio Independente de quem você pensou Eu tenho certeza que essa pessoa, ela tem um celular Ou seja, todo mundo hoje em dia tem um celular E ninguém vive sem o celular A partir do momento que o celular quebra Essa pessoa vai o mais rápido possível procurar conserto Ou comprar um novo Então esse mercado, ele não vai morrer tão cedo Todo dia alguém me pergunta Se o mercado de conserto de celular está saturado Ah Renan, mas tem muita concorrência Ah Renan, mas está difícil Pessoal, a gente tem que entender uma coisa Trocar tela, trocar conector Realmente está difícil E realmente está concorrido Por quê? Porque isso aí é a parte mais fácil do conserto de celular E eu não estou aqui para desmerecer quem faz troca de conector Quem faz troca de tela Até porque, mesmo que tenha muita concorrência Ainda assim dá muito lucro Inclusive, se eu estivesse começando hoje no conserto de celular Eu começaria com certeza trocando tela e trocando conector Porque quando eu comecei Já era muito concorrido E ainda assim eu consegui Porém, a gente tem que entender Que a gente precisa buscar evoluir Porque quanto mais avançar o conserto de celular Mais também vai avançar os problemas Ou seja, cada vez vai ter um problema pior E quem vai ganhar dinheiro Vai ser quem tiver o conhecimento Para resolver esse problema aqui As outras pessoas vão acabar ganhando pouco E vão reclamar da concorrência Então só para que fique claro Esse mercado aqui Ele ainda vai durar durante muitos anos E se você entrar nele agora Você vai estar garantindo Que você vai ter um emprego lá na frente também Quarto motivo Você não precisa estudar 4 ou 5 anos Igual em uma faculdade Pessoal, até pouco tempo atrás Todo mundo acreditava Que a única forma de você viver bem Ou de você ter um emprego de qualidade E ter uma vida digna Era você fazendo 5 anos de faculdade Para depois procurar emprego na empresa de alguém Para daí você ganhar um salário bom Só que a realidade é que o governo Ele treina a gente para ser funcionário Ou seja, você vai trabalhar 5 anos Para você trabalhar para outra pessoa Ninguém falou para a gente Que a gente pode abrir uma loja E ter o nosso próprio negócio Então a melhor coisa do conserto do celular É que você não precisa estudar 5, 10, 20 anos O cliente ele não vai chegar aqui e perguntar Ah, mas espera aí Quantas faculdades você tem Para consertar o meu celular? Ele não pergunta A partir do momento que quebrou a tela dele A única coisa que ele quer É alguém que saiba arrumar a tela E se você tiver a capacidade E o conhecimento para fazer isso Você vai ser pago por isso E ponto final E esse é um ponto muito positivo pessoal Porque principalmente hoje em dia Quem tem uma família Muitas vezes não vai conseguir fazer uma faculdade Por quê? Porque você precisa trabalhar Para sustentar seu filho Sustentar sua mãe Sustentar sua família de alguma forma Então você não pode largar o emprego E decidir Ah, agora eu vou ficar das 8 da manhã Até as 6 da tarde Fazendo uma faculdade Isso não dá certo para a gente Então o conserto do celular Ele é como se fosse uma brecha Entre a faculdade E um emprego para outra pessoa Ou seja, você não precisa fazer faculdade E você também não precisa Trabalhar para outra pessoa Ao invés disso Você pode usar o seu conhecimento Para abrir um negócio para você Quinto motivo É um negócio de retorno rápido Pessoal, hoje em dia Eu vejo muita gente falando para mim Que demorou um ano para abrir a loja Outras pessoas dizem Que demorou 6 meses para abrir a loja Outras pessoas dizem Que demorou 8 meses para abrir E eu sei que de alguma forma Se você está começando agora Você olhar assim Você pensa Nossa, mais um ano é muito tempo Só que vou te fazer uma pergunta agora Quanto tempo você acha Que demorou para criar o Carrefour? Quanto tempo você acha Que demorou para criar a Magazine Luiza? Essas empresas que são gigantes Nos dias de hoje Elas levaram, pessoal Pelo menos 5 anos Para dar retorno Ou seja, durante 5 anos Essa empresa foi dando prejuízo Ou ficando no zero a zero Quem criou a empresa Não ganhou dinheiro durante 5 anos Para depois desses 5 anos Aí sim ela começar a dar lucro Já no conserto do celular Se você começa hoje Daqui uma semana Se você tiver conhecimento Tiver feito um curso bom E tiver ferramenta boa Você já está tendo lucro Ou seja, o seu retorno Ele é muito mais rápido Do que qualquer outra empresa E lembrando Eu não estou aqui para mascarar Eu não estou dizendo Que vai ser fácil Ou que vai dar tudo certo Você vai errar Você vai ter prejuízo Você vai sentir vontade de desistir E tudo isso vai acontecer Porque nesse momento É onde você vai saber Se você gosta ou não dessa profissão Se não for para você Você vai desistir E vai trabalhar para outra pessoa Agora se for para você Você vai insistir E vai dar tudo certo Mesmo com tudo dando errado Mesmo com tela quebrando Mesmo com cliente falando Mesmo com dinheiro faltando Independente Com tudo dando errado Ainda assim você vai conseguir E eu posso te garantir uma coisa Depois que você conseguir Não existe sensação melhor Do que você chegar cedo Na sua empresa E saber que ela é sua Ou seja, ninguém pode mandar você sair Ou ninguém vai te demitir De uma hora para outra Ela é só sua E ponto final Sexto motivo É um negócio de baixo custo de entrada Pessoal, hoje em dia A gente pode começar A consertar o celular Na nossa casa Ou seja, a gente monta A nossa bancada Começa a consertar E conforme a gente for ganhando dinheiro A gente vai investindo E melhorando ela Até chegar ao nível Que a gente abra a nossa loja E possa trabalhar no dia a dia também E o que eu quero dizer com isso É que você não precisa Abrir uma loja logo de cara Para saber se vai dar certo ou errado Ou seja, vamos supor Que você não sabe ainda Se você quer mesmo consertar celular Então você vai lá Monta a sua bancada E começa a trabalhar Se tiver dado tudo errado E você não quiser consertar celular Você vai ter que vender Os seus equipamentos E o seu prejuízo Ele vai ser baixo Talvez ele seja inferior A mil reais Ah Renan Mas mil reais É muito dinheiro Pessoal, vocês estão criando Uma empresa É normal que uma empresa Dê pelo menos mil reais De prejuízo no começo E eu não estou dizendo Que isso vai acontecer Com todo mundo Porém você tem que estar Preparado para isso Você tem que estar preparado Para cair Porque senão Você não vai conseguir levantar E lembrando Que você não precisa Ter todas as ferramentas Para começar a consertar celular Aqui mesmo no canal Eu já tenho uma playlist Onde eu falo sobre ferramentas Até um tal valor Que você pode começar Lá tem ferramentas Até 100 Até 300 E se eu não me engano Até 500 E se não tiver Eu vou colocar logo logo Então acompanha essa playlist Porque eu tenho certeza Que vai te ajudar Inclusive se você ainda Não assistiu ela Eu vou estar deixando aqui em cima Para que você assista Depois desse vídeo aqui Tá ok? Bom, continuando Vamos passar agora Para o nosso sétimo E último motivo E o sétimo motivo É que esse é um negócio híbrido Como assim um negócio híbrido, Renan? Pessoal, o conserto de celular Ele é um negócio Com várias fontes de renda Ou seja, diferente de um mecânico O mecânico Ele pode consertar o carro E é aquilo que ele pode fazer Já no conserto de celular Você pode consertar o celular E revender Você pode vender acessórios Para celular Você pode consertar celular Para cliente E você ainda pode consertar Celular para logista Lembrando que aqui no canal Eu já tenho um vídeo Onde eu explico Sobre todas as fontes de renda No conserto de celular Se você ainda não viu esse vídeo Eu vou deixar aqui em cima Para que você também assista Depois desse vídeo aqui Mas a realidade É que quando você começa A trabalhar nessa área Você tem várias opções De como ganhar dinheiro Ah, Renan Eu comecei agora E eu não quero atender cliente Sem problema Você pode comprar celular Consertar e revender celular E ainda assim Você consegue ganhar dinheiro com isso Inclusive No meu curso completo De conserto de celular Eu tenho um módulo Que se chama Método 1500 Nesse módulo Eu te ensino como comprar E vender celulares Do jeito certo E conseguir faturar Até 1500 reais por mês E se você ainda não conhece O meu curso Eu vou estar deixando aqui No primeiro link Para que você conheça Tá ok? Mas bom Dito isso Esses aqui São os 7 motivos Pelos quais você precisa Perder o medo E começar a consertar celular Ainda hoje Tá ok? Eu espero de verdade Que esse vídeo tenha ajudado Cada um de vocês Pessoal Eu peço desculpa Que às vezes Eu me emociono bastante Durante o vídeo Eu fico assim Meio estressado Eu falo mais rápido Eu acabo desafinando Mas é porque eu realmente quero Que muita gente Possa mudar de vida Eu já passei por muitas coisas Que muita gente Tá passando nesse exato momento Eu sei como é Você trabalhar pra alguém E você não gostar daquilo Você chegar tarde do serviço Você não ter tempo Com a sua família E chegar no final de semana Você não ter dinheiro Eu sei como é A vida que a gente não quer viver Por isso agora Eu quero que realmente Muitas pessoas Consigam viver A vida que eu vivo hoje Que é uma vida boa E uma vida que eu tô feliz de verdade E dito isso Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado desse vídeo Eu vejo vocês no próximo E tchau, tchau